Fala aí galera, aqui quem fala é o Chuba Hoje eu fiz um vídeo um pouco diferente pra vocês Mostrando alguns looks e algumas roupas que eu gosto Uma marca que eu gosto bastante e que eu uso É a Zara Como a Zara não nos patrocinou ainda Eu fui lá na Zara e provei alguns looks E algumas tendências aí pra 2017 E mais básicos, porque eu gosto bastante do estilo básico E resolvi mostrar pra vocês com algumas dicas E dicas de preços também Às vezes a Zara tem excelentes preços pra comprar lá E é isso, espero que vocês gostem do vídeo Valeu? Esse é o primeiro look E essa calça rasgada, ela custava 200 reais E depois vem essa blusa, que ela é meia manga Custava mais 100 reais E esse é o All Black, eu curti bastante E esse foi um dos looks que eu mais pirei Essa calça de moletom E olha essa camisa Sério, essa foi uma camisa que eu saí de lá assim Quase comprando Cada detalhe dela assim me impressionou Tipo, muito E o total dela foi 300 reais Sendo 200 reais a camisa E 100 reais a calça de moletom O próximo eu montei uma calça jeans básica E com essa camisa maravilhosa de novo Olha só os detalhes dela E a calça, ela é rasgadinha também Só que é calça jeans E eu curti bastante Vocês gostaram? Esse look saiu um pouquinho mais caro Por causa da calça jeans E deu um total de 400 reais E esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Depois desse vídeo Vocês podem ver que estilo nós temos Só falta... Dinheiro mesmo Pra comprar as roupas Comprar as coisas E... Zara, patrocina nós Nunca pedi nada Deixa um gostei nesse vídeo Comenta aqui qual dos looks Que vocês gostaram mais E se vocês querem mais vídeos Nesse estilo E... É isso aí Podpac é nóis Valeu! Uh!